Olá, boa noite. Eu falo diretamente da 126 DP de Cabo Frio, onde nesta tarde policiais do serviço reservado a P2 do 25º Batalhão da Polícia Militar lograram o êxito em encontrar farta quantidade de material entorpecente na comunidade da Sinagoga, lá na estrada do Gargoá, em Unamar, distrito de Cabo Frio. De acordo com a PM, foram apreendidos cerca de 1.900 buchas de maconha, 1.170 cápsulas de cocaína e 750 bolas de rachixe, dando um prejuízo aproximadamente de quase 150 mil reais no tráfico local. Ainda de acordo com a PM, ninguém foi preso nesta ocorrência. Os materiais apreendidos foram trazidos aqui para a 126 DP de Cabo Frio, onde a ocorrência foi apresentada. Eu sou Glauber Ribeiro, falo de Cabo Frio para o portal R Lagos Notícias. Música Música Música